Aí chega uma hora dessa, ó, aquela caipirosca de maracujá perfeita. Fala aí, Guiânia, tá boa? Tá ótima. Certeza? Certeza. Tá mentindo não? Absoluto não. Tá ótima, tá ótima. E aí, amor? Tá aprovada? Perfeito. Aí, agora a gente só vai tomar gelado, né? Que a gente não é obrigado. Você gosta de... Não, não. É só a cerveja mesmo. De algum tempo pra cá, porque antes a cerveja tomava. A gente tá aqui só na contenção. Essa é a melhor parte que eu gosto. Eu gosto de cuidar aqui das minhas coisas. Meu menino. Vou cuidar dos meus bebês. Ô, meus bebês. Te amo, meu bebê. Adoro meu bebê. Meu Deus. Uma saudade de você. Saudade de você. Saudade de você. Te amo, meu bebê. Te amo. Eu amo meu bebê. Adoro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.